Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais uma edição do querido e amado Peter Games. Sim galera, vocês perceberam que eu estou mais animado do que o normal para jogar hoje, por quê? Por quê? Por quê? Eu descobri um jogo muito legal, sério, mas assim, tipo, eu ainda não joguei, eu estou achando que ele é muito legal, então por isso que eu estou ansioso, porque eu quero logo testar e mostrar para vocês se é legal ou não. O nome do jogo é Smolce, 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 eu não sei direito o nome do jogo, gente, eu acho que é Smolce, Smolce, então enfim, é o nome do jogo, então agora vamos jogar, antes de jogar eu vou tentar explicar mais ou menos como é, é tipo assim, umas criaturinhas, umas bolinhas e aí elas tem pernas e aí a gente tem que cuidar delas, da comida, da banho, é confuso né, é melhor jogar né, então vamos nessa. Chega de blá 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 blá, que eu quero saber como joga o Smol, vamos nessa. Bora jogar então o jogo Smolce, 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 My Cutie Betty House, olha só que legal. Então, essas são as bolinhas com patinhas que eu falei para vocês, tem umas que parece coelhinho, vaca, dragão, cachorrinho, tigrinho, vamos nessa que eu estou ansioso. Ô meu Deus do céu, esse é meu pet? É um ovinho roxo, que fofo. Bom, vamos chocar esse ovinho então Oh meu Deus, nasceu uma bolota roxa com orelhas Ela quer mamadeira Vamos pegar a mamadeira Olha que bonitinho Tem um emoji feliz Eu acho que ela se comunica por emojis Até porque, que língua será que esse bichinho ia falar, né? Pão, ele precisa sair do berço, é isso? Meu Deus, é Natal e eu não tô sabendo quantos presentes É um gato É um gato roxo Gente, parece um, sei lá, uma aranha Não sei, o jeito que ele anda é muito engraçado Bom, tem que escolher um desses pra abrir Vou abrir o maior, claro, né? Bom, é uma caminha Ah, eu posso escolher os três Ah, entendi, então agora eu vou abrir esse É um trampolim Ai meu Deus, ele tá pulando no trampolim Que coisa mais fofa Ele tá pulando no trampolim E agora, vamos abrir esse menorzinho You got 10 coins Ok, eu ganhei 10 moedinhas Agora vamos abrir aqui Olha quantos ovinhos, gente Ah, tá brincando Olha só, eu posso abrir outros ovinhos Se eu gastar as moedinhas Então eu vou abrir agora esse próximo Meu Deus, outro ovinho Tem um minutinho pra ele nascer Enquanto isso, o meu gatinho está andando aqui Ele... Ai, eu peguei ele Gente, ele não tá flutuando Quer dizer, ele tá flutuando Mas é porque eu tô segurando ele Vou largar ele ali em cima do trampolim Nossa, que pulão Ai, que fofura, gente Já tô gostando desse joguinho Bom, enquanto ele pula Então eu vou tentar fazer um tour aqui Por enquanto o quartinho eu acho que não tem nada Né? Só tem um ovinho aqui Daqui a 30 segundos ele vai nascer O gatinho tá pulando? O que é isso? É a ração? É... Ah não, a ração fica... Ué, não entendi A ração fica voando Ah tá, agora eu entendi Eu tenho que arrastar pra ele Bom, ele tá comendo E daqui a 20 segundos vai nascer um novo bichinho De um ovinho azul O que será esse bichinho, hein, gente? Bom, agora ele foi pra caminha Ele vai ficar por 5 segundos tirando um cochilinho E daqui a 10 segundos vai nascer um ovinho Contagem regressiva, pessoal Nossa, ele tá perto do ovo Acho que ele tá curioso também pra saber O que vai sair de dentro desse ovo Vamos ver qual é o bichinho 2, 1 Nasceu! Não, não nasceu ainda Agora vai nascer Tem que quebrar a casca Tá começando a quebrar Ih, 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 ih Ai, meu Deus Eu acho que é um cachorro Ai, ele também queimar madeira Toma madeira Gente, eu acho que é um pudom azul Ai, que coisa mais fofa Ele já tomou uma madeira agora O gatinho tá pulando lá Agora ele precisa sair do berço Nossa, o tamanho do presente Ai, é um cachorro mesmo Olha a orelha dele Que engraçado Ai, eles tão conversando Vamos abrir agora Que? Que isso? Que que isso? É uma máquina aí E ali está mostrando Que se eu colocar o gatinho de um lado E o cachorro foi dormir Cachorro, você acabou com a minha explicação Peraí, deixa ele acordar Pronto, acordou Então, se eu pôr o gatinho do lado E o cachorro do outro Essa máquina vai gerar um ovo Da mistura dos dois Vai sair um gato-chorro Ou um cão-gato Ou um cachorro-gata-choco Vamos ver, vamos ver Vamos apertar aqui o botão Bom, está misturando agora os dois Ai, saiu um ovinho rosa Ai, meu Deus do céu É, o cachorro é roxo O gatinho é roxo Não, o cachorro é roxo O gatinho é meio rosa Lilás, saiu um novo ovinho aqui Agora está falando O quê? Peraí Está falando que se eu colocar O gatinho aqui Com um ovo Vai sair um ovo diferente Mas eu não tenho O quê? Hatch and speed up Ah, não, não Pode ir no seu tempo aí Vai no seu tempo aí Para rachar o ovinho Eu só não entendi Eu tenho que pôr um outro ovinho ali Junto com o gato Mas de onde eu vou tirar esse ovinho? Ah, daqui Mas eu tenho moedinhas o suficiente Não, eu só tenho cinco moedinhas Eu preciso ganhar mais moedinhas Nesse jogo Daí eu posso pôr o gatinho aqui Junto com outro ovo E daí vai nascer um outro ovo Mais estranho ainda Misturando todos os bichos As espécies de bichos E ai, meu Deus do céu Que jogo mais confuso Mas eu estou adorando Gente, que coisa legal Bom, o gatinho vai descansar O ovinho tem um minutinho aqui Eu vou dar uma ração para o cachorro Enquanto o ovinho demora Olha, ele está comendo e tudo Nossa, tem uma sala de jogos aqui Vou conhecer essa sala de jogos Hum, muito legal Eu acho que eu vou jogar um joguinho Enquanto o ovinho vai nascer Então vamos jogar esse joguinho aqui Tap to start Ok Ah, tá Entendi Eu tenho que ficar pulando De matinho em matinho Para ganhar moedinha O bom disso É que ai eu vou conseguir As 30 moedinhas Ai, o gato morreu Caiu Vamos de novo Ok Vamos coletar mais moedinhas Se eu coletar as 30 moedinhas Daí eu consigo pegar outro ovo Daí eu consigo colocar na máquina Daí eu coloco o gatinho No outro lado da máquina Daí vai misturar os dois E ai vai nascer um ovo Mais estranho ainda E ai eu não sei o que vai sair de dentro Porque se eu ainda não sei Qual que é o ovo Qual era o bichinho Como que eu vou saber Qual que é o ovo E vocês entenderam, né Bom, enfim Quantas moedinhas ainda me faltam Ai, só faltam 9 Só faltam 9 Daí eu vou somar 30 E daí eu vou lá fazer aquela fusão De novo com o gato E o ovo misterioso Então vamos 25 Ai, essas quebram Essas caem Essas não Não aguentam o peso do gato Por muito tempo Agora Agora Senhoras e senhores 30 moedas Uau Eu só tenho que passar agora Dessa fase Pra ir lá Comprar o ovo Eu acho que Já deve estar acabando É, vou chegar no presente agora Cheguei no presente Yes Ok Consegui 30 moedinhas E esse foi O meu máximo mesmo Vamos voltar então Tô com 34 moedinhas agora Olha lá Olha lá Olha lá Gente Pera aí Pera aí Que apareceu um presente aqui É uma esteira É pros bichinhos Eu acho que se manterem em forma Vamos Muita coisa tá acontecendo Vamos rachar esse ovinho aqui primeiro Pra saber qual é o bichinho Que vai sair daqui Ai meu Deus O que é que é isso? Um hamster? Eu acho que é um hamster Ele quer um mamar Nossa A cara dele, gente Parece que ele tá branco Parece que ele tá Tipo emburrado Vamos ver O hamster Olha aí Bichinho Ele dormiu Eu dei mamadeira dele Ele dormiu Os outros Depois que nascem E eu dou É que é outra mamadeira Ai gente Ele é temperamental Bem que eu falei Que ele é meio Tipo bravinho Vamos ver Ele vai sair do ninho agora Não Dormiu de novo Tá bom Fica aí dormindo Eu vou lá comprar um ovo Vamos comprar o ovo roxo Porque há 3 minutos agora Agora 3 minutos Pra esse ovo chocar Ah agora o bichinho vai sair É um hamster mesmo, gente Era um hamster mesmo Agora tá falando Que se a gente colocar O gato tá dormindo Gato Entre aqui desse lado Por favor Gato 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 Entra aí Pronto E vou pegar Não dá pra eu pegar o ovo Por que que dizia que dava pra eu pegar o ovo Misturar com o gato ali Se eu não posso pegar o ovo daqui Bom Vamos tentar então Pegar o ovinho Agora E E E não dá gente Não dá pra pegar o ovo Colocar na máquina Não entendi Não entendi Mas tudo bem Agora vai nascer um novo bichinho É uma vaca roxa Ai eu não acredito É uma vaca roxa Eu tenho uma vaca roxa agora Ai que bonitinho Tá tomando mamazinho Vamos ver se ela vai tomar mais mamazinho Ela gosta de ficar na caminha também Vamos colocar um hamster Oh my god Ah esse não pode Ah entendi Entendi Não pode O hamster tem que colocar com o ovinho azul Eu ainda não tenho o ovinho azul Eu deveria ter colocado o gatinho Com aquele ovinho Que nasceu Essa vaca roxa Mas eu não consegui também Não sei por que Mas depois eu tento Depois eu tento Então a vaquinha ainda tá tomando mamá Agora o gato quer uma ração Agora o cachorro tá pulando E o hamster foi pra lá Foi pra lá Vai pra lá Vai pra lá Foi pra lá também A vaca A vaca acordou Ai olha lá Meu Deus do céu Se colocar aqui o gato Cadê a vaca Vaca você saiu no melhor momento do jogo Volta aqui vaca Peguei a vaca Olha lá Olha lá Vai sair um ovinho diferente Ai meu Deus do céu Vai nascer um ovinho diferente Que bicho vai sair desse ovo Uma mistura De uma vaca Com um gato Vai sair Uma vaca Que ovinho É esse Meu Deus Ovo parece que tá com a catapora A vaca quer bolo Onde tem bolo aqui Querida Você tá achando que Quer o que aqui Padaria Não tem essas coisas aqui não Só tem essa ração aqui Pode ser Ah ela tá comendo a ração Ela pediu bolo Mas né Já que é o que tem Nossa eu ia dar ração pro cachorro O gato comeu O gato foi na frente e comeu Tá uma loucura isso aqui Tá uma loucura O hamster tava O hamster tá com fome Ele tava na esteira O cachorro pediu comida Faz duas horas já E eu ainda não consegui Porque todo bichinho se mete na frente dele E come a ração dele Bom Esse ovinho agora vai demorar nove minutos Pra nascer Nove minutos É o tempo desse ovo nascer Então vamos pra sala de jogos Vamos ver aqui que a gente pode brincar Esse daqui é o jogo de colorir Eu vou colorir as flores Não vou colorir isso daqui Olha que bonitinho Primeiro então Eu vou colorir o fundo Vai ser azul Não Com essa tinta Pronto Vai ser azul Agora ele vai ser um bolinho de morango Com creme E morango Com creme A cerejinha Aqui Muito bonitinha Daí aquela parte de baixo da casquinha Vai ser dessa cor Dessa cor E as bolinhas podem ser De que cor eu faço as bolinhas Hein pessoal Acho que eu vou fazer dessa cor aqui Ai que bonitinho gente Ficou muito fofo Ai olha só O desenho vai pra parede Que legal Ainda bem que eu pintei bonito né Se não ia Ia ficar pendurado no desenho A vaca ainda quer bolo Vocês me explicam onde que tem Bolo pra essa vaca Vaca Ai ela entrou dentro da maquininha Eu não sei onde compra Será que aqui tem mais alguma lojinha Ou algo do tipo Não sei Olha só quantos ovinhos ainda tem pra eu liberar Muitos e muitos ovinhos Então deixa eu ver o que eu posso fazer Eu vou pôr alguém na esteira Eu vou pôr o gatinho na esteira Só pra ver ele andar Vai lá gatinho Nossa olha ele tá correndo E a vaca tá pulando Eu não sei de onde eu tiro esse bolo Será que tem alguma loja Ah olha um presente que eu não tinha Uma piscina de bolinhas Que coisa legal O hamster vai lá pra dentro Não perde tempo A bolinha voou pra Voou pra todo canto E eu não consigo pôr elas de volta Essa piscina vai ficar vazia Em dois minutos Vou pôr o cachorrinho Ah é um por vez Não cabem dois bichinhos ao mesmo tempo Tudo bem Agora vai você vaca Corre lá Põe Nossa gente Ela jogou as bolinhas tudo pra fora Gente eu não tô aguentando de fofura desse jogo Vamos ver o que mais O que mais O que mais Bom esse ovinho ainda tem sete minutos Pra nascer Eu vou jogar mais um joguinho Pra ver se eu consigo coletar mais moedinhas Pra comprar outros ovos Pelo menos né Daí eu deixo eles Chocando Vamos ver Estou muito fera Estou muito craque no jogo Estão vendo né Estou muito craque Só não tem mais moedas agora Estou pulando à toa Nossa eu devia ter ido Pelaquele caminho Tinha mais moedas lá Pula 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 Ah Cai Será que o ovinho já tá pronto É Não Ainda não E ainda tá falando se eu colocar o hamster E um ovinho verde Daí vai sair um ovinho roxo Parece uma nuvem A vaca tá presa lá atrás gente Olha só Tadinha Pronto Botar uma presa lá atrás Agora ela tá pulando Bom pessoal Então eu tenho que esperar esse ovo Chocar aqui por seis minutos E eu quero saber De vocês Vocês querem que eu continue jogando Esse gameplay E faça uma série agora Com esse joguinho Esmosis Então se vocês querem que eu faça essa série de gameplay Dê aí o seu like Joinha Dedinho pra cima Escreva aqui embaixo um comentário Não esqueça de me seguir nas redes sociais E também de se inscrever aqui no canal Pra ficar por dentro de todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter Tchau 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 Tchau